Olá, estarei falando agora um pouco sobre os métodos de Runge-Kutta. Estou apresentando aqui a disciplina de cálculo numérico do que se trata aí do conteúdo de cálculos de Edeos. Vamos aí à origem. Carl David Runge, ele viveu aí entre 1856 e 1927. Ele foi matemático e físico alemão, trabalhou aí muitos anos no que diz respeito à espectrocospia. Emil Wiley-Kutta, ele era também um matemático alemão, ele trabalhou muito no que diz respeito à aerodinâmica e também foi muito conhecida por suas contribuições importantes à teoria clássica de aerofólio. Observem aí que eles deixaram diversas contribuições do que diz respeito à matemática e também a outras áreas. Métodos de Runge-Kutta. Observem que não se trata de um único método, ele se trata aí de diversos métodos que acabam se complementando e se aplicando a diversas situações. Os métodos de Runge-Kutta, eles são aí métodos baseados na série de Taylor. Ele não exige o cálculo de derivadas parciais de f de x e y, ou seja, esse é um dos diferenciais desse cálculo. Eles necessitam apenas do cálculo de f de x e y em determinados pontos, o que já facilita muito o seu cálculo. E eles são aí de passo 1, ou seja, auto-iniciantes, o que facilita muito a sua aplicação, o que diz aí respeito à sua execução em aplicativos virtuais. Esse método aí, ele é provavelmente um dos métodos mais populares, principalmente o método de Runge-Kutta, que é o da quarta ordem. Ele é aí um dos mais utilizados para se obter soluções aproximadas de valor inicial. E observe que cada método de Runge-Kutta, ele consiste aí em comparar um certo polinômio de Taylor em relação aí a esses cálculos que são desenvolvidos sem levar tanto em consideração as suas derivadas. Vamos aí ao método de Ordem 1. O método de Ordem 1 nada mais é do que o método de Euler, que ele acaba aí de Euler, ou Euler, enfim. Que satisfaz aí as características precedentes. Ele é aí um método de Runge-Kutta de Ordem 1, que são aquelas características que a gente viu no slide anterior. Basicamente, ele vai ser caracterizado, como vocês estão vendo aí, na parte inferior do slide. Onde tem aí a EDO, onde a sua derivada é f de x, y. Onde temos aí as condições iniciais de x, x, y, y, o. Onde esse x vai ser igual ao próprio x. E aí temos a nossa EDO com a sua constante e com o seu coeficiente de inclinação, né? Em relação à Ordem 2, temos também aí uma fórmula em si, né? Que serve para calcular esse tipo de EDO. Onde ela é descrita aí por essa expressãozinha aí que vocês estão observando. Percebam que a cada ordem que vai passando, observem aí que já é a ordem 3, a gente vai aí aumentando o que se chama aí de inclinação, né? Que são esses coeficientes, são esses valores que a gente vai utilizar, que são os K1, K2, K3, K4 e por aí vai. Observem aí que o mais utilizado desses métodos é o de ordem 4, onde temos aí a nossa fórmula, que é utilizada para se calcular isso, além dos seus Ks. Onde observem que o K1, ele é a inclinação no início do intervalo. O K2 já vai ser a inclinação no ponto médio do nosso intervalo. E percebam aí que, se a gente observar todos esses Ks 2, 3 e 4, eles são calculados em função do K anterior. O K2 é calculado ali, o seu Y em si é calculado em função do K1, o K3 em função do K2 e por aí vai. Então, observem aí que tudo isso é levado em consideração à questão aí do intervalo, né? Esses Ks aí, eles estão trabalhando em relação a esse intervalo. Então, basicamente, essas fórmulas em si, ela trabalha com o conceito de ser uma média moderada, né? De f de x, onde a gente tem aí pontos que vão estar nesse intervalo, que vai provavelmente de xn até xn mais 1. E observe aí que essas somas, elas podem ser interpretadas, né? Como se fosse o coeficiente angular médio. Então, percebam que essa expressão em si, ela é muito utilizada e, por ela ter esse método mais direto e mais prático, ela acaba tendo essa grande adesão. Aqui eu trouxe um exemplo em relação a esse nosso método, o método descrito anteriormente. onde a gente vai calcular aí o valor aproximado de y no 0,3 com h igual a 0,1. Para o problema do valor aí, onde a gente tem o y, a derivada de y, sendo igual a menos y mais x mais 2, e o nosso y zero sendo 2, né? Do ponto zero sendo 2. Basicamente, a gente observa aí que, neste caso, para o nosso f de xy, a gente tem que menos x mais, menos y mais x mais 2, que é o nosso problema inicial. Temos aí que o nosso x zero é zero, y zero é 2, e o nosso h vai ser 0,1. São os nossos parâmetros, né? Como a gente deseja calcular em relação a 0,3, a gente vai ter aí três interações, que vai ser ali em relação a 0,1, 0,2 e 0,3. Vamos à primeira interação, quando o nosso n aí é igual a zero. Observe que aqui é a fórmula em si, e aí ele foi calculando cada um dos nossos k, né? O k₁, o k₂, o k₃ e o k₄, substituindo aí os valores da expressão que foi dada inicialmente e achando aí os seus resultados. Ao final, ele substitui nessa fórmula aqui do nosso y₁, que é o que a gente quer calcular, achando este valor aqui, que é o valor desejado inicialmente. Vamos para a nossa segunda interação em relação a n igual. Aqui ele faz o mesmo processo, substituindo os elementos, agora levando em consideração que já é uma nova interação. E ao final, ele substitui aqui do y₂ os valores que foram obtidos, observando que é levado em consideração o valor também da interação anterior. Na terceira interação, o efeito é do mesmo jeito, obtendo aqui foi até suprimido, porque é o mesmo processo. E aí foi obtido, ao final, este resultado para o nosso y₃. Observe aí que essa solução é dada por essa equaçãozinha. Então, substituindo aí os elementos, a gente obtém este resultado. Então, percebam que aqui é a solução analítica. Comparando com o valor que a gente achou, através do método de Rujicuta, deu o mesmo valor, né? Então, percebam que esse método é realmente efetivo. Aqui vamos para outra aplicação, né? Observe aí que tem uma barra de ferro, que ela é aquecida em 60 graus Celsius, e ela está submergida em um recipiente termicamente controlado, a 5 graus Celsius, durante um período de 10 minutos. Observe que a temperatura dessa barra, ela vai cair em 40 graus Celsius. Qual será a temperatura da barra em 22 minutos? Temos aqui uma problemática. Organizando aí os dados, temos aí a temperatura de 5 graus Celsius, a temperatura ali no instante de 0 a 60 graus Celsius, no instante de 0 a 60 graus Celsius. Partindo agora para o Skylab, como foi visto no slide anterior, temos uma situação problema. Uma barra de ferro, ela é aquecida em 60 graus Celsius, e depois ela é submergida em um recipiente termicamente controlado a 5 graus Celsius. Durante o período aí de 10 minutos, a temperatura da barra, ela acabou caindo para 40 graus Celsius. Qual será a temperatura da barra em 22 minutos? Então, observe que temos aí uma situação problema, onde deve ser levado em consideração aí o nosso método de rugiculta. Aqui a gente utiliza a lei do resfriamento de Newton, que ela está justamente aqui no nosso Y, que eu estou grifando, onde essa lei acaba estabelecendo que a taxa de variação entre a temperatura de um corpo que está sofrendo um certo resfriamento, ela vai estar relacionada com uma certa proporcionalidade entre a diferença aí das temperaturas do corpo e a temperatura do ambiente. Observe que o problema inicial já nos dá alguns dados, em relação ali à temperatura do ambiente, que é esses 5 graus Celsius, que não vai estar variando. Temos ali a temperatura do instante inicial, dos 0 minutos, que é de 60 graus Celsius, e depois de 10 minutos passa ali aos seus 40 graus Celsius. O que é problemática, a questão que a gente descubra é quando é que vai estar essa temperatura quando a gente chegar ali nos nossos 22 minutos, que é justamente aqui o nosso B, né? Então, sendo feito aí todo esse cálculo, levando em consideração o instante inicial e fazendo aí esse cálculo das inclinações dos nossos K1, K2 e K3, sendo aplicados aí no nosso método, ele vai sendo simulado até chegar ali no nosso Y igual a 22, que é justamente aí nesse minuto 22, certo? Nos 22 minutos, onde a gente tem aí o resultado final, que a gente vai ter essa temperatura da nossa barra de ferro, certo? Ou seja, 25 graus, aproximadamente 25 graus Celsius, ela vai estar possuindo. Observe que o problema vai calculando ali as inclinações, de modo a que a gente chegue no resultado final. É isto. Obrigado pela atenção.